E aí, me chamo Marcos e no vídeo de hoje eu trago a versão 0.15 oficial. Acabou de lançar e ela veio com essa opção de loja. Que tem pacote de textura pra você comprar as texturas. Por enquanto só tem duas texturas pra você comprar. Mas os desenvolvedores em breve acho que vão botar mais textura. E em jogo veio a opção Helmos, que é o Helmos do servidor fixo mesmo, hospedado na Mojang. Esse é o Helmos bom esse aqui. E tá as mesmas coisas de antes, só isso são duas coisas que vieram de novidade. E lembrando que o download vai tá aí na descrição. Por enquanto só tem um link, mas eu vou colocar mais links aí. E fiquem bem, quem gostou se inscreva no meu canal. E não perca nenhuma atualização do Minecraft.